Não deu tempo de escrever, mas faço agora, sobre o lance, aquela firula do Michael, do Flamengo. Esse menino já teve problemas de comportamento de onde ele veio, lá do Goiás, mas isso é um problema à parte. Mas vale como um subsídio para mostrar que ele costuma ser debochado na vida. Dentro de campo, que é o que nos interessa, naquele lance com o Hudson, será que aquela finta era necessária? Você fazer isso para o ataque, buscando uma vantagem contra o seu oponente, é válido. O que não pode, na minha opinião, é você ficar ali fazendo à toa, sem produção nenhuma. Isso é ruim até para o time. Agora, se põe no lugar do Hudson, o que você faria com aquela dancinha meio esquisita lá dele? Se põe no lugar dele, se tivesse 1x0 para o Fluminense, ele agiria da mesma forma? Se põe na condição do árbitro, o que deve fazer? Na minha opinião, como ex-árbitro, comentarista de arbitragem. Naquele lance, o Hudson, ele deu um chega para lá. É uma ação temerária. Então, você aplica o cartão amarelo para o Hudson. E, atenção, aplicaria também o cartão amarelo para o Michael, pois na queda ele simulou que levou uma pancada, foi atropelado por uma caterpillar e tudo mais. Não, não foi para isso. Se o Hudson chega daquele jeito, é amarelo para ele. E se o Michael não simula, cai esperando a marcação da falta, é sem cartão para o Michael. Se o Hudson vai para quebrar ou tenta quebrar. Eu não tive a sensação de que o Hudson queria quebrar ele. Mas quebrar, atingir, praticar a conduta violenta, não importa se atingiu ou não. É cartão vermelho. Tá legal? Essa é a regra do jogo. Até mais.